É verdade, Aninha, foi enterrado o policial militar, assassinado em uma invasão no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Coloca as imagens pra gente, a família da vítima pediu que a imprensa, no momento aí do enterro, a imprensa ficasse afastada durante o velório. No local do crime, três pessoas morreram, este é o local do crime. Os homens que estavam na casa foram identificados como Carlos José Moreira da Silva e Emerson Bispo de Jesus. A outra vítima foi o policial militar, Roberto Emanuel das Virgens, de 45 anos. Um dos tiros atingiu a região da cintura, que fica logo abaixo do colete à prova de balas. O secretário de Segurança Pública, Thail, doutor Marcelo Barbosa, compareceu ao enterro do soldado, que deixou mulher e três filhos. Ele trabalhava na companhia de polícia do bairro de Pau da Lima, imagens do enterro do policial que foi morto. É mais um policial baleado, colegas de trabalho e amigos, lamentaram a morte do policial. Vamos acompanhar, inclusive, o desabafo emocionante de uma vizinha do policial. Coloca. Mais um, entre tantos, que vem a falecer devido à marginalidade, o crescimento, né, da marginalidade. Agora, onde é que está a segurança? Porque tem os direitos humanos, né? Tem os direitos humanos para defender os imaginários. E os direitos humanos para esses pais e famílias, para esses policiais que estão no dia a dia lutando contra a violência, para defender a sociedade. Nós temos que, a cada momento, ter esse desafio como uma lição de vida, uma lição de comportamento, uma lição de técnica. E nós estamos presentes nisso, presentes em qualificação, em formação desses policiais cada dia, no sentido de trazer a ele a tranquilidade para proteger a sociedade. Os nossos sentimentos, né? Obrigado.